Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais uma cobertura, mais uma transmissão, mais um resumo do futebol distrital em Coimbra, o campeonato distrital, a elite do futebol distrital, da associação de futebol de Coimbra, todas as emoções nesse exato momento, se você chegou até aqui, já vai deixando o like, vai curtindo, vai se subscrevendo, quarta jornada do campeonato distrital, é a elite do futebol, Ansan visitando a equipa do Clube Atlético Carapinheirense, a equipa verde e branca, a equipa do Ansan FC visitando a equipa da casa Carapinheirense, Carapinheirense e Ansan, jogo da quarta jornada do campeonato distrital, é a elite do futebol distrital, é o futebol português na telinha do Fute10, se você chegou até aqui pelo Explorer, já vai deixando o like, vai se subscrevendo ao canal, mais um resumo do futebol português, mais um resumo, domingo desportivo, domingo de muito futebol, no distrital de Coimbra, estamos no campo de São Pedro, casa do Carapinheirense, um belíssimo público que recebeu e acompanhou este jogão da quarta jornada, a equipa do Ansan logo de cara no iniciozinho do jogo, indo para cima, pressionando bastante a equipa da casa e logo no início do jogo, já tendo as principais oportunidades do jogo e só precisou da primeira parte do jogo para fazer o resultado, o seu resultado. Acompanha comigo todas as emoções de Carapinheirense versus Ansan Futebol Clube, as equipas da elite do futebol português. Todos os dias, sempre às 16h, 20h, jogos, os resumos, os principais resumos do futebol português. Todas as emoções a partir de agora, onde você acompanha comigo. Se você gosta do futebol português, gosta e quer saber mais sobre o futebol amador português, acompanha comigo nas emoções do canal da distrital. Já abrindo o placar do jogo, a equipa do Ansan fazendo 1x0 para a equipa visitante. E isso não foi o suficiente não, viu? A equipa do Ansan continuou indo para cima, continuou indo para o ataque em mais uma bola na diagonal, mais uma oportunidade, fazendo 2x0 a equipa alve-verde de Ansan. A equipa do Carapinheira vai somando mais uma derrota, 2x0 já o placar do jogo, ainda na primeira parte. Carapinheirense buscando, tentando, mas não foi o suficiente. Vem Ansan, mais uma investida, mais uma bola num campo de ataque, com o Vandré fazendo o terceiro golo. 3x0, isso só na primeira etapa do jogo. Todas as emoções no canal da distrital, o Fute10 na cobertura. Mais um resumo do jogo. A fera, nova contratação da equipa do Ansan. Despontando na quarta jornada na elite do futebol. Fim de primeira etapa. O placar já assinalando o 3x0 a favor da equipa visitante, a favor da equipa do Ansan. Resultado péssimo para a equipa do Carapinheirense, buscando sua primeira vitória na competição, partindo para o ataque e sendo sempre travada pela defesa. Cartão amarelo agora, muito, muito precisada da vitória da equipa da Carapinheira. E uma investida, uma oportunidade, um baita golaço. Meio que de cobertura ali, encobrindo o guarda-redes da equipa do Ansan. Fazendo 3x1 e que jogo, meu amigo. Todas as emoções desse jogão e dos demais jogos da nossa distrital, você acompanha aqui através do nosso canal. É o canal da distrital, é o futebol português. Tem todas as emoções, mais um resumo do futebol, da Associação de Futebol de Coimbra. Se você chegou até aqui, vai deixando comentário, faltas e mais faltas. O jogo ficou duro, ficou tenso. As equipas buscando aí o resultado e fim de jogo. Já deixa teu like, deixa um comentário, estás assistindo de onde? Já assista os próximos jogos, as próximas recomendações dos resumos.